Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho O seu pai é o cara mais honesto do mundo, sabia? Por quê? Porque o meu pagamento desse amanhã e já deputou um dia antes Ah, só de dia sua, né? Com a nossa mesada isso não acontece Claro, a mesada de vocês vai cair mês que vem, você já gastou três meses antes? Claro que não, rapaz, claro que não! E olha aqui, como eu já sabia que isso ia acontecer, da minha mesada sobrou 100 reais! Aleluia, vai chover cada vez? Claro que não, seu trouxa! Eu guardei esses 100 reais aqui pra fazer uma apostinha O que você tá fazendo? Não sei, guardei na flor Esses 100 reais aqui é pra nós comer sopa de letrinha Presta atenção, esses 100 reais é pra gente fazer uma apostinha Aposta! Não, não, não! Você que tem apostinha, todo mês eu perdo Todo mês eu perco Então nós empata, que eu lembro de perder também, galera! Anjo, eu tô te ensinando a falar, Tubinho Ah tá! Tá bom? Então vamos começar o jogo Que jogo? Não, cara, vou perder, tá bom? Você não vai perder, você não vai perder Esse jogo é diferente É uma pergunta só A gente aposta 100 reais Se você acertar, eu te dou 100 E se você errar, você me dá 100 Uma pergunta só? Uma pergunta só Nossa, mano, tô sentindo uma vibe boa Boa! Então, ó, valendo 100 reais, beleza? 100 reais! Então vamos apostar, dá 100 reais aqui 100 reais, pronto! 100, pronto! 100, tá casado? Que isso? Aqui, apaga a luz Olha que tirar ali tem uma de 10 no meio, né, caralho? Que de 10, rapaz? Presta atenção Eu vou contar a história e a pergunta vem no final Tá, não sei, pode pegar o dinheiro Como pegar o dinheiro? Se eu nem perguntei ainda Ué, eu sei que eu vou perder Já tô adiantando a história Tu pensou que você só vai perder se você for burro? Só vou perder se eu for burro? É Pode pegar os 200, então Pode pegar os 200 Eu tô falando sério, rapaz Ó, vamos começar Tá Senta aqui Senta Você vai contar a história Exatamente Presta atenção nessa história Tá emprestado Essa história começa com o meu pai e a minha mãe Há muitos anos atrás indo no cinema No cinema Cara, eu fui no cinema uma vez Você é bom de adivinhar as coisas? Eu sou Uma vez eu fui no cinema E frente ao cinema Olha bem Presta atenção Tinha um monte de areia Um monte de terra E um monte de cimento Do lado de cada um tinha um pedeiro Três pedeiros Qual o nome do filme que tá passando? Não sei que filme é Nenhum O cinema tava reformando É Você tá vendo? Você tá vendo? Ai, ai que tonto É por isso que você nunca ganha E você não deixa eu terminar de explicar Tá Presta atenção Tá O meu pai e a minha mãe Eles tiveram três filhos Três filhos? Três filhos O meu irmão A minha irmã E eu Que engraçado Teve um homem Uma mulher E você que parou bem no mesmo, né? Para, não É sério Tá Mas há muitos anos atrás, Tubinho Eles foram no cinema Sim Ele com o chapéu Panamá Ela com um cachorrinho no braço Ele com um bigodão desse tamanho Pega tamanho de bigode? Aqui, desse tamanho Ah, ele mentiroso da minha irmã Não, sério Ela com um lindo batom vermelho na boca Ela moda na época Ah, era moda na época? Sim Eles foram assistir o filme Fúria em alto mar É Só que chegando lá, Tubinho Eles não puderam assistir o filme O bilheteiro não deixou eles entrarem no cinema? Não Não, por causa do cachorrinho Ah, por causa do cachorrinho Sim, eles resolveram ir chupar um sorvete Sorvete de morango De morango De morango Eles resolveram ir andando pela rua Tubinho Eles pegaram um temporal imenso Muito vento Muita chuva de granizo Muita poeira Conseguiram chegar Sãos e salvos em casa Tubinho, você não sabe o que aconteceu? Não sei, Bela Você não falou ainda Eles chegaram em casa E tava tudo apagado A luz tinha caído Não É Eles resolveram acender uma vela Nesse clima romântico Eles começaram a namorar, Tubinho Nossa Que gatão Atenção pra pergunta Desse namoro nasceu uma criança Essa criança não é meu irmão E nem a minha irmã Quem era? O cachorrinho Não é impossível Ó, vou fazer a pergunta de novo Vai Desse namoro nasceu uma criança Não é nem meu irmão Nem minha irmã Quem era? Ah, eu não sei Meu Deus do céu Quanto confuso Ah, é confuso Eu me perdi no chapéu pra manar Lá no colete Sério que é essa? Perdeu o dinheiro Era eu Como assim? A resposta era o Nicolas A criança é você O Nicolas Ah, era essa a resposta A resposta era essa Que burra que eu fui, né? Muito burra Vocês estão falando muito alto Não de coisa Ela vai pegar meu dia de volta Ela vai pegar meu dia de volta Aqui, Mickey Oi Quer jogar um joguinho? Ah, eu quero Qual é o nome do jogo? Qual é o nome do jogo? Ah, o jogo não tem nome Joguinho do Tubinho Não O que é isso? Pronto, não tinha nome Agora estás batizado Ó, mas não esquece Conta a história primeiro Pra confundir a pergunta no final Tá, bora Quanto é o jogo? É 100 real 100 real? Não Não 100 real É 100 reais Tudo bem, eu aceito Ó Como aceita? Não, tudo bem Não tem problema Não tem problema Pode ser esse valor aí Que é o megarão O megarão Eu quero botar aqui, ó Aqui, ó Pronto, pronto Precisa casar? Precisa, mas tem que mandar Nudes primeiro Não Nudes, tá maluco? Quero que não casa Eu tô perguntando Se precisa casar o dinheiro Não, eu tô escadado Mas vou morar na casa do pai Que é o meu bolso Não, não, não Vamos deixar isso A aposta é que o dinheiro Era a vista Mas eu perdi Eu pagou a prazo Né, cara Começa logo esse jogo Não tem a pagada Aqui agora Agora deixa eu fazer o quê? Conta a história Começa no cinema Ah, tá Se me der Eu tenho dois irmãos Mas é qual que eu picou, cara Por quê? Porque eu não tenho dois irmãos Mas é de mentirinha Mas eu não tenho Mas pra fazer de conta Que eles existem Ah, é pra fazer de conta Que eles existem Exatamente Mas admito É pra fazer de conta Que eles existem Não Existem Mas é pra fazer de conta Que eles existem Continua a história Vai O meu pai Meu pai Ele foi com sorvete Panamá Não Minha mãe Com cachorrinho vermelho Desse tamanho Não Cachorrinho vermelho Era moda na época Eles chegaram Olha que eles chegaram No bilheteiro No cinema Não deixou de entrar Não Não Peraí que você trocou as coisas O que você quis dizer É que eles chegaram no cinema O bilheteiro Não deixou eles entrar E você entendeu? Entendi Então pra que rolar o bagulho? Da lenda piba Da lenda piba, cara Ai, ai, ai Chegaram no cinema Cara Ai, ai, chegaram Pra assistir o filme Poeira em alto mar Não Não Olha, irmão Como é que vai ter poeira em alto mar? Sei lá Às vezes é um marinheiro Barrendo navio Não tem? Mas você não vê o filme, cara Eu não vê o filme, cara Eu não vê o filme, cara Você tá muito confuso Ai, eu já nasci confundido Não Aí, cara Você não sabe o que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? Que ele estava com o cachorrinho E não podia entrar Por causa do sorvete Aí, cara Não Não, mas eles não puderam entrar Por causa do cachorrinho O cachorrinho não pode entrar Por causa deles Não Aí o meu pai resolveu Isso aí Dar um rolé aqui com o meu pai Meu pai foi chupar um bilheteiro Não Você tá louco? Você tá louco? Acho que não, irmão Ele foi chupar o sorvete Foi chupar o sorvete Ah, meu pai foi pra casa Não O sorvete de molengo Ah, meu pai foi chupar um bilheteiro De morango Não O bilheteiro tá no cinema O bilheteiro tá no cinema Vem, você é morto com picado Eu não sei o que é que é picado Aí, cara O meu pai O meu pai O meu pai O que que o meu pai fez todo mundo? Eles desistiram Foram tomar um sorvete de morango Eles foram tomar um sorvete de rua E andar de morango De repente De repente, cara O cachorrinho O cachorrinho Não, esquece Ah, começou o temporal, velho Eles estavam indo pra casa E começou o temporal, cara E começou a chover ganito E mármore E tudo que existe Começou a chover cachorrinho Começou a chover bilheteiro Começou a chover tudo, cara Caindo Começou a chover morango Não, não, não Parou pra rua Parou, parou Parou Como é que vai chover morango? Sei lá Vê um filme que choveu um brunho Uma vez, cara E o meu pai Chegou tudo aqui assim, cara Meu pai tudo molhado Por causa do morango A minha mãe Toda molhada Por causa do bilheteiro Não, não, não Ficou picado, cara Eles chegaram em casa Eles chegaram Olha que eles chegaram no mar Tinha caído a casa Não Não, não A hora que eles chegaram em casa Tinha caído a luz A hora que eles caíam a luz Eles chegaram em casa Não Tubinho Você trocou as bolas Ah, de troca pra mim Fala Continua Continua Cara Não tinha luz Clima romântica Aí estava no clima romântico O que eles fizeram? Pra ficar uma luzinha de casal O que? Acenderam o bilheteiro Não Eles acenderam uma vela Acenderam uma velha? Não Que velha? Como é que vai acender uma velha? É mesmo Não acenderam uma velha não Porque ia ficar uma cheia de teta queimada na casa Não Aí chegaram Eles acenderam uma vela Uma vela Aí começou um clima romântico Né, cara? Aquele beijo aqui Que a mão li Que cachorrinho Que bigode Aí meu pai Meu pai pegou a minha mãe Levou pro quarto Com o bilheteiro Não, né? O bilheteiro O bilheteiro Tá no cinema Pelo amor de Deus Você tá no cinema O cachorrinho O que aconteceu com o cachorrinho? O cachorrinho sumiu Nossa, o meu pai e a minha mãe perderam o cachorro Não acredito Eu vou te matar Comigo, chega Era o totó Era o totó Por que totó? Ai, tô com saudade do totó Conta aqui Conta aqui Resultado, cara O meu pai e a minha mãe Naquele dia Resolvi a farofar Isso Eles farofaram E nesse dia Nasceu um bebezinho Esse bebezinho É meu irmão? Não é minha irmã Quem é esse bebezinho? Esse bebezinho É você Errou Era o Nicolas Não Confusão Não tem interesse Alegria Sabe aonde mora A maluquice É só o começo O condomínio do tubinho Já está indo embora